O ano é 1937. Havia uma grande expectativa acerca das eleições marcadas para o próximo ano. O Brasil escolheria o sucessor de Getúlio Vargas. Entretanto, entregar o cargo não estava nos planos de Getúlio, que articulavam nos bastidores formas de cancelar as eleições marcadas para janeiro de 1938. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para nos incentivar a continuar criando conteúdo educativo, aqui para o YouTube. Estado Novo é o termo utilizado para expressar o período que compreende entre 1937 a 1945, considerado um período autoritário no Brasil. Fruto de um golpe de Estado sob a liderança do próprio presidente do poder, no caso, Getúlio Vargas. No dia 10 de novembro de 1937, Vargas anuncia sua permanência no poder. Isso só foi possível porque contava com o apoio da alta cúpula militar e civil da estrutura política brasileira. O principal meio de convencimento de que ele deveria continuar no poder deu-se em virtude da ameaça comunista. Em 1937, o comunismo era uma ameaça à estrutura democrática brasileira. Era o que propagava Vargas e os seus apoiadores. Um decreto de 1936 colocou o país sob estado de guerra, gerando uma campanha repressiva e de censura. Tudo isso sob o pretexto de combate aos ideais comunistas, os quais pleiteavam fazer uma revolução no Brasil. Vargas acabou utilizando essa situação como pretexto para neutralizar aqueles que se opunham à sua proposição continuista. Em setembro de 1937, a fim de rememorar acerca da ameaça comunista, Vargas realizou uma cerimônia para homenagear as vítimas da revolta comunista de novembro de 1935. Além disso, Vargas se encarregou de esvaziar a campanha sucessória para a presidência da república. Vargas ofuscou governadores, demitiu quem não concordava com ele, criou um cenário propício para satisfazer os seus objetivos. A cereja do bolo viria adiante. O ministro da guerra de Vargas torna público o que seria uma espécie de plano para tomar o poder e implantar um regime comunista no Brasil. Conhecido como Plano Coei, em referência ao comunista Bela Coei. Que governou a Hungria entre março e julho de 1919, o documento detalhava um projeto para a derrubada de Vargas e a instalação de um regime comunista no Brasil. A autoria foi atribuída a Internacional Comunista, uma espécie de associação que articulava a causa comunista no mundo. Desse modo, Vargas encaminha ao Congresso Nacional um pedido para poder decretar no Brasil um estado de guerra, com a desculpa de que estava contendo os avanços do comunismo no país. Com o estado de guerra decretado, Vargas afasta um de seus grandes opositores, o governador do Rio Grande do Sul, Flores da Cunha. No dia 10 de novembro de 1937, Vargas manda fechar o Congresso Nacional, anunciando a implantação de um novo ciclo político no Brasil, o Estado Novo. Por outro lado, as novas formações partidárias surgidas em todo mundo, por sua própria natureza, refratárias aos processos democráticos, oferecem período imediato para as instituições, dirigindo de maneira urgente e proporcional a virulência dos antagonismos e o reforço do poder central. A fraude do Plano Corrê, entretanto, só foi tornada público em 1945, em virtude de crises, no Estado Novo. Quem faz a revelação é o general Góes Monteiro. Segundo ele, o plano foi forjado para endossar a permanência de Vargas no poder.